Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô trazendo aqui esse clássicos inesquecíveis. O anterior também era clássicos, mas era um almanac da Disney, né? Esse daqui também são histórias da Disney, mas faz parte dessa coleção aqui, tá? Não tem nada a ver com aquela. Nossa, eu me surpreendi demais com o tamanho desse livro, gente. Olha isso, olha o tamanho. Olha o tamanho. Eu não olhei medidas, né? Porque às vezes diz a altura, largura. Eu não, assim, olhei, né? E olha o tamanho desse. Esse já é um bem grandinho, bem comprido. Passa bastante, olha, em cima e embaixo. É enorme, gente, enorme. Eu tenho uma curiosidade enorme pra ver como é esse livro por dentro, porque eu não vi nenhum vídeo mostrando esse livro. Por mais que eu procurasse, por mais que eu pesquisasse, eu não consegui encontrar nada. Ele ainda tá lacrado, tá? Eu só tirei do pacote que ele veio. Ele veio da Submarino, que foi aonde eu comprei por o preço de R$14,90, que por aí tá custando R$19,90, R$20 e poucos reais. E na Submarino, eu consegui com o menor preço. Tá? Mas ele já veio aqui, ó, amassado, tá vendo? Já mostrando aqui a folha. Aqui com o vinco, tá? Aqui também, ó, tá com o vinco. Acho que é porque ele é muito grande, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo cortar por aqui. Cortei o plástico. Que eu vou abrir aqui com vocês, tá? Então, a minha curiosidade pra ver esse livro por dentro é imensa, do tamanho desse livro. Pena que a capa tá toda quebrada, porque é um papelão, né? Tá toda quebrada aqui, toda marcada, né? Tem três marcas aqui e, como eu falei, aqui também, ó. Aí dói, né? Dói a gente, ó, não sei se foi o acondicionamento lá, se foi. E também só tinha um, né? Na Submarino só tinha um, nas outras lojas que eu pesquisei só tinha um. Eu não sei se era um em cada loja ou se ele era o único, que depois eu tentei fazer de conta que eu ia comprar de novo, eu não consegui, tá? Mas já descobri que tem lá de novo. Mas ele é assim, ó, é do Pinóquio, né? Ele é da Art Ball, livro de colorir. A imagem é bem bonita, ele é uma maleta, né? Uma maletinha. É grampeada aqui, dá pra vocês verem, né? Os grampos. Atrás é assim, olha. Com a botinha do Pinóquio. Aqui também, ó, tá bem avariado. Ele é da editora Vale das Letras, tá? E vamos lá, não sei se ele abre assim, né? Vamos ver se eu consigo, eu acredito que ele só deva ter imagem dos dois lados, de um lado só, que se tiver dos dois lados, eu vou ter que ficar levando pra lá e pra cá. Isso aqui é papelão puro, gente, ó. É papelão puro. É bem grossinho, mas é papelão mesmo. Tá? Ó. Olha que linda a imagem. Bom, é Pinóquio, né? Mas aqui já tá falando sobre a Branca de Neve, né? Já tá mostrando aqui a Branca de Neve. Não entende muito bem, né? Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá. E tem, gente, tem imagem dos dois lados. Só que do outro lado é assim, ó. São aquelas imagens pequenininhas. Então, acredito que do outro lado deva ser tudo assim. A imagem principal deve ser a primeira página e atrás deve ser assim. Quer dizer, vamos ver, né? Vamos ver. Aqui já são os anõezinhos, né? Tá Branca de Neve. Os sete anõezinhos. O papel também tá, ó, um pouquinho danificado. Mas isso aqui eu posso passar um ferro, né? E corrigir. É. Tem imagem mesmo dos dois lados, gente. Então, vou ter que ficar fazendo isso, gente. Pra vocês conseguirem ver. Tá, e aqui tem a maçã envenenada, o chapéu da bruxa, vela e várias outras coisinhas aí, picareta, né? Porque eles eram mineradores, né? Então, por isso que tá mostrando joias aí e as picaretas, né? Aqui é a bruxa má. Olha que imagem enorme. Enorme. Vamos lá, gente. A vassoura da bruxa, o chapéu da bruxa, abóbora, maçã envenenada, ratinho. E etc, e etc. Aqui, já é a Ariel. Então, mostra que não é só Pinóquio, né? Eu pensei que era só do Pinóquio, gente. Mas como eu não vi ninguém mostrando... Então, aqui são as coisas do fundo do mar, né? Tem até poção mágica aqui. Aqui já é a Rapunzel. Então, é uma por página, gente. Pelo que eu tô vendo aqui. É a Rapunzel com suas enormes tranças. Vamos lá. Aqui é a Tor, Castelo, né? Onde ficava Rapunzel. Existe o maço de cabelo, trança. Flores e pássaros. Aqui é a Alice. E mais coisas aqui referente à Alice. Tem o relógio, né? Do coelho que tava sempre atrasado. O bule de chá. As cartas, né? O chapéu do chapeleiro maluco. Cartola, né? No caso. Aí, João e Maria. A casinha de doces, né? Vamos lá. Aqui os doces. Donuts, pirulitos. Maçã caramelada. Que delícia. Aqui é a Cinderela e a Abóbora. Carruagem em formato de abóbora. Perdeu o sapatinho já, ó. Que ela tá correndo, né? Contra o tempo. E aqui está a abóbora. Sapatinho, os ratinhos, né? Varinho de condão, lacinhos. Os três porquinhos. Aqui coisas referentes, né? Focinho. E flauta, gravatinha, macacãozinho, camisinha. Ops, você gosta desse lado, né, gente? Chapéuzinho vermelho. Olha. É a mesma imagem dessa aqui, ó. Só que ela tá virada em outra posição. Mas é a mesma figura, tá? A mesma. Só pra vocês verem. É a mesma figura em outra posição. Tá vendo? A folha, gente. Tá difícil aqui, porque elas não estão muito em ordem aqui. A folha. A folha deve ser uma folha... É... Entre 75 e 100. Que dá pra gente ver aqui, do outro lado, tá? É tipo uma folha de sulfite. Aqui é a capa da chapéuzinho vermelho. O cestinho que ela vai levando pra vovó. Os doces, né? A mamãe gança. Muito linda, né? Uma colcha de retalho. Olha que gracinha, gente. Os biscoitinhos bem quentinhos, saindo fumaça. De chapéuzinho com laço. Olha que graça, gente. Que gracinha. Aqui são flores, borboletas, né? Aqui o patinho feio. Que de feio ele não tinha nada. Ele só era diferente dos outros, né? Que gracinha. Do lado de cá. Ninho com ovos. Matinhos, folhas. Patinhas, né? Ops. Lá vou eu de novo, gente. Esse livro tá me deixando confusa. João. Né? Eu acho que é do pé de feijão, né? Eu acho, né? É isso mesmo. João do pé de feijão. É o pé de feijão aqui, né? E a galinha dos ovos de ouro. Vamos ver o que tem atrás. Sim, bota do gigante. Os feijões ali. Pé de feijão crescendo. Caceno, ratinhos, chapéu. Esse chapéu aqui tem o nome. Não sei se é chapéu tirolês. Não sei muito bem, não. É Dorothy. Lá, do Mágico de Oz. Que gracinha, gente. Que gracinha. É lindo, gente. As imagens, eu gostei. Tudo referente ao... História, né? Do Mágico de Oz. Vamos ao próximo. Caixinhos dourados. Ó, que gracinha. A caminha, que bonitinha. A colcha. Que fofura, gente. Olha que fofura. Toda de retalho. E olha o chapéuzinho aqui. A toquinha, né? Pindurada ali no ganchinho da parede. A cama de madeira. Um tapete redondo no chão. Um ratinho. Vamos ver o que tem aqui deste lado. São urso, chave, colher. Tigela comum. Acredito com são... Refeição matinal, né? Mingau. Algo assim. E, na verdade, Pinóquio é a imagem que tem aqui na capa, né? A imagem da capa. Mas é uma imagem cortada, né? Porque ele aqui tá bem mais pra baixo, né? E tem essa parte aqui. Lá tem umas flores aqui embaixo. E aqui já não tem. Né? E essa é a última imagem, né? Era pra ser a primeira, né, gente? A do Pinóquio, né? E as histórias, pra mim, aqui era tudo Pinóquio. Então, queria, porque queria, porque eu pensei que era todas imagens de Pinóquio. Eu queria pintar vários, repeto e tudo mais. Mas... Não é, gente. Aqui é o Pinóquio. É... Madeira, né? Representando aí o nariz dele. Lápis, pincel, lacinhos, estrela, coração. E é isso, gente. Na verdade, aquele livro que eu mostrei anteriormente do lançamento, tem várias imagens, né, do Pinóquio. Eu falei, poxa, eu comprei um livro que é só do Pinóquio, né? E esse aqui tem bastante coisa do Pinóquio. Mas não, gente. Esse aqui é uma história por página. Eu nem contei quantas histórias tem, porque eu não abri antes. Deixa eu ver quantas folhas. Aí a gente já sabe. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. São quatorze clássicos, né? Falando aqui de quatorze clássicos. Então, a gente vai pintar uma imagem. São dezoito histórias, dezoito clássicos da Disney, né? É, decepcionei-me por isto, por ser uma página para cada coisa. Mas, ao mesmo tempo, gostei, porque as imagens são bonitas. Mas eu queria mesmo só do Pinóquio, uma bem infantilizada, assim. Eu gosto desse tipo de imagem, gente. Mas não foi dessa vez, né, gente? Não foi dessa vez. Se alguém souber de algum livro que seja só de histórias, assim, de Pinóquio, eu sei que tem alguns livros importados, histórias de Pinóquio, que já mostrou aqui em algum canal. Mas não era aquele. Eu já vi aqueles página por página. Não era exatamente aqueles que eu queria, gente. Eu sei que na Amazon vende vários, né? Até a Cores da Joaninha já mostrou alguns. Do Peter Pan, do Pinóquio e vários outros, né? Mas eu não queria aqueles, gente. Eu queria um outro, né? Tipo esse daqui, imaginando que fosse a história que nem tem aqui, né? O Pinóquio, o Pinóquio, o Gepeto, o Grilo Falante e a Fada Madrinha. E a história inteira, né, ali, do Pinóquio, né? Em um livro, né? Não era assim, né? Mas, quem sabe, eu ainda encontro, né? Porque eu sempre gostei, desde criança, eu gostei da história de Pinóquio. Por isso, como eu vi a imagem, né? Quer dizer, nem tudo que é luz é ouro. Você olha e imagina que o livro vai ser só do Pinóquio, né? Só que não, né, gente? Mas valeu. Valeu porque eu gostei. Eu comprei bem mais barato. Pena que já veio aqui já variado, mas as imagens dentro, elas não estão amassadas. Foram mais a capa e a beiradinha aqui. Um pouquinho amassada, só as primeiras. Só as duas primeiras que vieram amassadas. É isso, gente. Obrigado por ter assistido aqui, por ter aqui. Desculpa ver as bobagem aí, as besteiras que eu tô falando aí, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se alguém já tem esse livro, ou conhece alguém que tem, ou já sabia como era esse livro por dentro, me contem aí nos comentários, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amores. Bye, bye! Tchau!